E aí, a gente vai para o próximo ponto, que é o número 9, administração do tempo ou Alice no País das Maravilhas. Então, você consegue se organizar? Você sabe administrar o seu tempo? E aqui, também com relação à sua agenda de atendimentos. Você tem uma agenda muito organizada, com seus horários lotados, ou você tem várias lacunas na sua agenda? Você precisa, aqui nesse ponto, além de dar a nota de 1 a 10, para como é que está isso hoje, você, então, precisa fazer com que essa sua agenda vazia se torne uma agenda produtiva com horários sem lacunas, certo? Aí, aqui uma dica que eu dou, né? Você procura marcar todas as clientes para um único dia. Por exemplo, vou começar a agendar na segunda-feira. Então, eu agendo todo mundo para segunda-feira, só para depois eu ir para os horários da terça, quarta, quinta, etc. Ai, mas a pessoa não pode. Gente, acaba que pode sim. Fala que você só tem o horário na segunda, tal hora, a pessoa marca. Marca sim, certo? E aqui, a gente já começa a organizar o nosso tempo, que ele é muito importante para a gente conseguir ganhar de 5 a 10 mil reais por mês. Principalmente, se você atende home care, você tem que ficar andando de um lado para o outro na cidade. Você também tem que procurar agendar os atendimentos dos setores mais próximos, juntos no mesmo dia, certo? Justamente, para você economizar, e falando em economizar, a gente vai para o ponto número 10. Administração financeira. Pote de tesouros no final do arco-íris. Todo mundo quer um pote, não quer? Então, como é que você se organiza financeiramente? Você sabe administrar o seu dinheiro? Você tem mais contas e dívidas do que dinheiro guardado? Me diga aí. 1 a 10, certo? E aqui, a dica que eu dou é a seguinte. A primeira coisa que você tem que aprender é separar as suas contas pessoais das contas do seu negócio. Independente se você trabalha na sua casa, no consultório, certo? Tem que separar essas contas. O dinheiro da empresa do seu dinheiro pessoal, certo? Já marcaram, né? Todo mundo, porque aí a gente vai para o ponto número 11. Visão empresarial, você S.A. Então, você tem uma visão empresarial? Você sabe o que é isso? De 1 a 10, já vai marcando aí para mim, certo? Você sabe fazer a sua gestão, ter uma rotina administrativa, para manter aí a sua captação de clientes, fazer o seu marketing. Como é que está isso? E eu ainda te pergunto. Você tem metas? Você tem objetivos? Você procura bater e superar essas metas ou você não está nem aí para nada? Você sabe qual é o seu custo fixo, o seu lucro, o seu prolabore? Você sabe alguma coisa disso? Quanto é que você tem que cobrar pela sua sessão, pela aula em grupo? Então, meninas, marquem aí de 1 a 10, como é que está isso hoje? Porque chegamos no ponto número 12. Relacionamento e networking, que é o que eu chamo de a arte da paquera. E o que é isso? Marca aí de 1 a 10. Você já tem parcerias? E parcerias que sejam estratégicas, que te deem dinheiro. Por quê? Como eu falei, não é só ir na academia e deixar seus cartões e falar que você é coaching de pampuarismo, certo? Você precisa fazer essas parcerias estratégicas que te deem dinheiro no final do mês, certo? Terminando, todo mundo terminando, vão marcando aí, já vão analisando. A sua roda, porque é o seguinte. Terminamos, o que eu quero que vocês façam? Olha só, no final aqui de todas as notas, de 1 a 10, vocês vão ter essas rodas mais ou menos assim. Algumas muito boas, algumas um pouco não tão boas assim, né? E aí, eu pergunto para vocês. A pergunta é a seguinte. A roda do seu dinheiro, ela gira ou ela está quebrada? Vocês perceberam que é uma roda, não perceberam? O interessante é que a gente tenha o maior número de pintadinhos aqui. Gente, vai falando aí para mim também. Como é que está a sua roda? Ela gira ou ela está quebrada? Vão colocando aí nos comentários. Porque o ideal é que a roda esteja sempre, pelo menos quase toda preenchida, né? Para o seu negócio poder girar e te dar sempre dinheiro no final do mês. Aí, né? De 5 a 10 mil reais, certo? Se ela estiver assim, precisar de conviver comigo que isso aqui não gira, fica empacado, quebrado. Assim também, até que começa a girar, mas a gente precisa alinhar todos os pontos, certo? E aí, meus tesouros, olhando para essa roda, onde você acha que você estará daqui 5 anos? Você conseguirá andar para algum lugar com essa roda? Seja sincera e coloque aí para mim nos comentários. Gira ou não gira? E agora, pensando por um outro ponto de vista. Olhando nessa mesma roda, que pode estar aí, né? Capengada, quebradinha. Onde você acha que se você der um pouquinho mais de atenção e trabalhar nisso, focar nisso, você terá um resultado positivo, diferente, um resultado de sucesso? Me fala também aqui nos comentários onde você precisa arrumar daqueles 12 pontos que a gente trabalhou, certo? Por quê? Depois, quem sabe? Quem sabe não? Posso sim fazer vídeos falando especificamente sobre cada um desses pontos, porque hoje, gente, aqui é muito rápido, certo? A gente pode se aprofundar. Então, olha só. Se você trabalhar nesse ponto, como é que você acha que você vai estar daqui um ano? E daqui dois anos? Vamos um pouquinho mais à frente. Daqui cinco anos. E daqui dez anos, gente, quando você pensa nisso, te dá medo, desespero, preocupação, angústia? Vou ali me suicidar rapidinho e já volto. Ou não, te dá esperança? Olha só, meus tesouros, por mais ruim que você esteja, é sempre um ponto de partida. Então, não se desespera, principalmente se você seguir essa metodologia que eu utilizo na formação de coaching pompoarismo, certo? E eu digo isso por quê? Porque eu vivi estagnação durante quase dez anos na minha vida profissional, onde eu já falei para vocês, eu vendia quase que o almoço para comprar a janta. E depois, só depois, em 2013, é que eu implementei essas mudanças dessa metodologia e que meus resultados começaram a mudar. E olhem só. Eu até dei uma entrevista aqui para o meu mentor, falando das minhas vendas. Olha só, para quem não conhece, o Érico Rocha, ele é o maior empreendedor digital que a gente tem no Brasil. Posso falar na América Latina também, com certeza. Gente, esse cara é o maior, é o melhor. Ele fatura muito. E depois que eu conheci ele, passei a aplicar o que eu aprendi no curso dele, na minha rotina, eu consegui aumentar as minhas vendas de cursos em 24 vezes. E foi um resultado tão fantástico que o que aconteceu, ele me ligou para me entrevistar, gente. Eu me achei muito chique. Isso por quê? Porque eu comecei a ter uma visão diferente e fui implementando essa metodologia dele e outras para o meu sucesso, certo? E é por isso que hoje eu quero montar um time de mulheres profissionalizadas que joga junto e ganha junto. Porque é muito triste quando a gente faz alguma divulgação de algum livro e as pessoas, como eu já falei anteriormente, falam que querem comprar, que é o sonho, mas não tem dinheiro no momento. E aí eu penso, por que eu sempre tenho dinheiro? Gente, eu compro tudo o que eu quero. Eu compro tudo o que o meu filho quer. Minha netinha de 3 anos quer. Gente, eu comprei um computador para o meu filho, um computador gamer de 5 mil reais. Nossa, é mais caro do que o meu computador. E olha que o meu eu uso para trabalhar, né? Só que vocês acham que eu fiquei triste porque eu gastei esse dinheiro aí, né? Desespero, gastei esse mil reais agora. Pelo contrário, gente, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz e orgulhosa de mim mesma, da minha profissão. E eu falo, eu tenho orgulho do meu trabalho. E eu encho a boca para falar que eu sou sim, coaching de pomparismo. E então, por que eu tenho dinheiro e vocês não? Eu penso que esteja na hora da gente se empoderar de verdade. Não é só vir com esse discurso de empoderamento, não. E a gente precisa ter independência e liberdade também financeira. Sabe por quê? Porque a independência financeira, ela te prende um pouquinho. Agora, a liberdade, ela te deixa livre, leve, solta. Como a música da Anitta. Não, gente. É preenchida, realizada por ter dinheiro e trabalhando com o que gosta, com o que você ama. Cumprindo a sua missão, seu chamado. Realizando sonhos, certo? E eu tenho recebido muitos e-mails de pessoas do Brasil inteiro me pedindo para atendê-las individualmente. Para que eu as ensine a se tornarem coaches de pomparismo. E se tornarem donas aí, né? Do seu próprio negócio com sucesso. Assim como eu. Isso porque quanto mais as pessoas fazem essas técnicas gratuitas que eu venho ensinando. Mais elas querem se aprofundar e ir para um nível de excelência, né? Diferente. E realmente ganhar dinheiro com isso. Como aqueles depoimentos que eu mostrei atrás para vocês. Lembram deles? E foi pensando nisso que eu desenvolvi a formação online de coaching pomparismo. E agora, olha só. Se o conteúdo gratuito que eu ensino já transformou muitas vidas dessas pessoas. Imagino que essa formação avançada que eu preparei com muito carinho e dedicação pode fazer por você. Olha só. Se o conteúdo gratuito é tudo de bom como vocês estão vendo aqui hoje. Imagina o conteúdo pago, gente. O meu caso aqui, né? De outro depoimento aqui. Adoro suas dicas. Obrigada por estar me ajudando. E a partir disso, eu passei também a ser chamada para as maiores feiras do nosso mercado. Para palestrar, dar aulas, né? Ensinar. Escrevo também, inclusive, no site de umas. Só que... Gente, é muita coisa. Muito, muito, muita coisa mesmo. Eu tenho várias pessoas pedindo isso. Só que, infelizmente, eu não tenho como dar conta de tanta gente. Nem dos cursos em turma. Nem dos eventos. Por quê? Porque, principalmente, os cursos em turma ficam muito caros. Então, o que eu venho trazer aqui hoje para vocês é uma oportunidade. Uma chance de você ganhar velocidade e seguir no caminho certo, no foco sniper, para ganhar de 5 a 10 mil reais por mês, ministrando aulas de pompoarismo e com baixo investimento. Não é bom? Tudo de bom? E é para essas pessoas que eu vou apresentar agora o que é essa metodologia de coaching de pompoarismo vencedora, certo? Lembrando que, quem ficar comigo, até o final, vai ganhar o livro de presente. Lembram do livro? Eu, por enquanto, ainda lembro. Daqui a pouco, eu não sei se vou lembrar, não. Estou brincando, gente. Está anotado aqui para eu não esquecer. O pessoal da equipe também, só falta apertar o botãozinho ali para disponibilizar e para vocês baixarem, certo? Então, olha só. O que você vai receber ao se inscrever na formação de coaching em pompoarismo? Antes de eu falar o que vocês vão receber, deixa eu explicar. Então, tentando aqui correr, acaba pulando demais, né? Então, gente, o que é essa metodologia de coaching em pompoarismo? Primeiro, essa formação é aberta só duas vezes por ano. Por quê? Porque não é um curso, e sim um processo de carreira coaching de pompoarismo. Ou seja, é um processo de coaching com uma metodologia de ensino e desenvolvimento profissional. Exclusiva, criada por mim, né? Claro, e diferenciada. Que tem como objetivo aliar as técnicas e benefícios do pompoarismo, a metodologia e as ferramentas também do coaching. E com isso, a gente proporciona um poderoso processo de desenvolvimento e aceleração de resultados profissionais. Aí eu te ajudo, sim, a construir a sua carreira profissional como coaching de pompoarismo, certo? Ainda não entendi. Qual é a diferença de curso e coaching? Gente, olha só. No curso, você vai lá na plataforma, assiste aquele monte de aulas sozinha e aprende tudo sozinha. Sem suporte, sem nada, e faz, e vai errando, vai acertando, né? E a gente já sabe o caminho, onde isso vai dar. Já o coaching, ele é um processo onde eu ajudo as minhas alunas a atingirem os seus resultados profissionais. Ou seja, como ganhar de 5 a 10 mil reais por mês dando aulas de pompoarismo. E ao mesmo tempo em que você aprende pompoarismo de verdade e também transforma a sua vida sexual, seu relacionamento. Olha só, tudo de bom, não é? E com isso, você terá acesso direto a mim. Pois eu vou ser a sua coaching. Olha que chique, você vai ter uma coaching. Isso porque eu já vivi tudo isso, todo esse processo. E transformei ele nessa metodologia que é única no Brasil. Por quê? Porque ninguém forma professoras de pompoarismo aqui no Brasil, certo? Eu capacito as professoras desde 2007, já são 12 anos. Então, foi pensando nisso que eu criei justamente a Abra Pompoar, que é a Associação Brasileira de Pompoarismo, para nos unir e profissionalizar todas vocês também, certo? E aí eu te pergunto, o que é melhor? Aprender comigo, que eu já sei, ou ficar aí tentando inventar a roda e gastar tempo e dinheiro? Então, mulheres, a minha intenção com essa formação é oferecer o melhor atendimento a vocês, junto aqui com toda a minha equipe. Resultados, assim como eu tenho, entendem, minhas lindas? Então, vamos subir todas juntas. Mas chega de ser um carvão, se você pode ser um diamante, não é mesmo? Vamos ver juntas tudo isso que eu falo, né? Por quê? Com esse sistema que eu desenvolvi, você pode sim ganhar aí de 5 a 10 mil reais por mês, tranquilo. Só sendo coaching de pompoarismo. E agora sim, que a gente entra na tela do... O que vocês vão receberem? A gente vai fazer melhor. Vamos entrar aqui no portal do curso e mostrar para vocês o que vocês vão aprender lá dentro mesmo do curso. Para vocês aproveitarem e ver que não é um bicho de sete cabeças. Gente, eu vou descompartilhar para eu poder fazer aqui. Depois eu volto novamente compartilhando. Então, gente, olha só. Aqui é o portal do curso. Está vendo? São, no momento, 124 aulas, certo? Então, a gente tem aqui a parte de introdução, apresentação, mais exercício. Avisos legais, coaching de pompoarismo. Olha só. Muita coisa aqui dentro também desse módulo. Módulo 3. Módulo 3, é. Eu já estou nesse módulo 3. Módulo 4, vamos ver. O pompoarismo leigo versus o pompoarismo moderno, né? O que é o pompoar? O pompoarismo moderno, origens, benefícios. Onde entra saúde, sexualidade, vida a dois. Módulo 7, movimentos e manobras do pompoar. O próximo módulo é acessórios, onde você aprende tudo, 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 tudo sobre acessórios. Tanto para você comprar para você, quanto para revender também. Tudo que você precisa saber antes de começar, que são dicas muito importantes. E depois a gente começa ali nos exercícios. Tudo dividido também por semana, para você não se confundir com tanto de exercício louco, solto, certo? Primeiro mês, primeira semana. Segunda semana, terceira, quarta semana. Cadê? Aí entramos no módulo de Professional Career Coaching. Lá o módulo 14. Olha só, tá vendo? Vocês vão aprender, né? Fazer um Career Coaching. Vocês vão aprender a importância de fazer um contrato. A diferença entre curso, palestra, workshop. Mais diferenças, né? Entre várias outras profissões. Cadê? Como administrar a sua carreira. Tá vendo? Quatro aulas de 40 minutos cada. Módulo 16. Tá vendo aí? Olha só. É só clicar na aula e assistir. Muita coisa. Muita, muita, muita coisa mesmo. Olha só. Anatomia, saúde. Viu, gente? É muita, muita, muita coisa mesmo. Gente, além desse conteúdo fantástico, incrível aí que vocês viram. O que vocês também vão receber com isso? Vocês vão ter acesso vitalício ao curso. O que é isso? É acesso para sempre. Não é aquela coisa que você compra hoje, daqui a um ano, dois anos termina. Não. Para sempre. Você pode entrar no curso quantas vezes você quiser, da onde você quiser. Celular, computador, notebook. Para sempre. Certo? Você também vai ser membro oficial e certificada da Abra Pampoar. Associação Brasileira de Pampoarismo. E olha só que chique. Você vai ter o seu nome listado dentro do nosso portal. Dentro do nosso site. Listado por cidade e estado. E ainda você vai ter também a sua divulgação nas nossas redes sociais. Certo? Você vai poder aí, né? Falar que você é maravilhosa. Certificada pela Abra Pampoar. E você também vai receber o certificado digital. A carteirinha digital para você imprimir aí, né? Na sua cidade. Que eu também explico tudo como vocês fazem. Fácil, fácil. E a logo para vocês plotarem no jaleco de vocês. Eu quero mostrar aqui rapidinho para vocês. Aqui, tá vendo? A logo aqui, né? No jaleco para vocês plotarem o uniforme de vocês. Deixei aqui separado também. O certificado, certo? Pela Abra Pampoar. Que isso é muito importante. E o certificado também, ele é válido. Ele vale carga horária também na faculdade. Porque ele atende todo um pré-requisito aí de muitas coisas. Que ele é um certificado válido. Ele é reconhecido por CNPJ também, certo? E temos também a nossa carteirinha, certo? Então você vai poder aí se lá, linda, maravilhosa, com todas as suas coisas. Nós mulheres adoramos. Vou voltar aqui no slide também. Por quê? Agora eu vou falar dos bônus. E os bônus também vocês têm que ver. Não adianta só eu falar, não. O que vocês vão receber de bônus, de presente? Olha só. Um curso meu chamado Como vender acessórios de pompoarismo para as clientes. Gente, esse curso é muito bom. Para você que está aí, né? Tímida, não sabe como começar. Vai ser um divisor de águas na sua carreira. E as outras também vão aprender como ganhar mais dinheiro aqui nesse curso, certo? Você também vai ganhar de presente o curso de autoestima e coaching. Onde você vai realmente transformar as suas clientes de carvão a diamante, certo? Você também vai receber, né? Um bônus, gente. Esse bônus aqui é fantástico. Só ele já vale todo o curso. Vocês vão fazer aí, né? Para bombar, explodir esse número de clientes fiéis que seguem, que interagem, certo? E vira um negócio aí também depois nas redes sociais. Certo? Vou mostrar aqui, compartilhar novamente o canal do YouTube, a página e o grupo do Facebook. Para vocês verem o poder desse bônus. Para vocês verem se ele não vale tudo isso que eu estou falando. Já paga o curso. Aqui nós estamos na página. 43 mil curtidas. Viu? Seguidoras. Interagindo isso aí com vocês. YouTube da Abra Pampoar. 189 mil inscritos e 166. Gente, agora me fala se aquele bônus, fala se isso aqui não paga já o curso. Imagina o tanto de cliente que isso aqui gera. Vale a pena? Ah, eu tenho certeza que vale. Não para. Vamos voltar porque tem mais, tá vendo? É tanta coisa que eu vou seguindo por aqui. Olha só. A aula. Vocês também vão ganhar aí, né? De presente, quatro aulas online, ao vivo, durante quatro semanas. Como é que vai ser isso? Toda quarta-feira, às 20 horas, a partir já da próxima semana, dia 3 de abril. Certo? E a aula vai ser gravada. Então, se você trabalha, estuda aí à noite, não tem problema. Depois vai poder assistir, certo? Você também vai ter acompanhamento durante três meses. Que aí pode ser de várias formas. Comentário no portal, e-mail e o meu WhatsApp também. Isso aqui vale R$ 1.500, só que será grátis aí para você. E também vão ter aí, né? O respaldo contínuo da Abra Pompoar. E, olha só. Resultados e vantagens de se fazer essa formação. Você vai ter o seu próprio negócio. Você vai aprender como ganhar de 5 a 10 mil reais por mês. Dando aulas de pompoarismo. Você vai ser seu próprio patrão. Poder trabalhar aí a partir da sua casa. Transformar a sua vida sexual, como eu já falei. Porque você vai aprender pompoarismo de verdade. Transformar a vida também de várias mulheres, seus clientes. Ter fama na sua cidade. Ter fama na internet. Ter mais tempo com a sua família. Viajar. Fazer o que você gosta também. Ter aí, né? A tão sonhada independência financeira. Ou seja, não depender nunca mais de ninguém. Isso, gente. Vai fazer com que você, aí, né? Com o meu método. Com o meu método, você vai aumentar seu número de clientes absurdamente também. Você vai ter um diferencial no mercado em relação a qualquer outro profissional. Por quê? Porque você vai ter um certificado oficial pela Associação Brasileira de Pompoarismo. Sem contar, né? Da logo que você vai plotar no jaleco. A carteirinha. Enfim, a sua divulgação nas redes sociais. Tudo mais. Inclusive, você vai ter mais o quê? Prazer na cama. Vai ter super orgasmos. E, consequentemente, aí, melhorar, né? O relacionamento com o seu amado também. E olha só. Antes de eu entrar aqui nessa parte, né? Porque muita gente deve estar se perguntando quanto vai ter que investir nessa formação. E aí, eu aposto também que tem gente se perguntando se vai ser caro. Realmente. Não será preço de banana, gente. Só que caro é aquilo que não te dá retorno. Que você joga seu dinheiro fora. Que não te agrega em nada, certo? Agora, aquilo que vai mudar a sua visão. Que vai te dar um resultado financeiro. Não é caro, não. Isso é um investimento. E esse investimento, na realidade, ele nem tem preço. Certo? Ele tem valor. Por quê? Porque ele é todo um passo a passo estratégico, bem estruturado. Pra te ajudar, assim, a ganhar de 5 a 10 mil reais por mês, sendo coaching de pompoarismo. Então, gente. Chegamos. O valor da formação presencial é 2.500 reais. Certo? Os bônus juntos, eles valem, somando os preços que eu mostrei lá no slide pra vocês. Eles somam 2.400 reais. Ou seja, tudo isso, né? Daria muito bem aí pra ser vendido por 4.900 reais. Certo? Só que, presente aí pra vocês. Por quê? Porque como essa é uma turma, né? De um lançamento da Abra Pompuar. Essa é a nossa formação profissional de coaching pompoarismo. A gente aqui resolveu fazer uma condição especial, só que por tempo limitado. O que é isso? Gente, essa é uma turma muito importante. Por quê? Como eu falei pra vocês, ela é a primeira da nossa associação. O certificado vai ser por ela. Então, hoje é o primeiro evento ao vivo oficial da associação. Onde a gente tá repaginando e fazendo tudo do jeito que tem que ser. Eu vou fazer, mas só pras primeiras 10 pessoas que entraram em contato pra fazer a inscrição. Então, pra fazer a sua inscrição e aproveitar as primeiras 10, só pras 10. Depois volta a ser o valor normal. Pode ser dividido em até 12 vezes também, certo? Não se desespere que isso aqui também não é à vista, não. Então, olha só. Chegamos ao fim, antes da gente dar o presente também pra vocês, o PDF do livro. Olha só. Ainda pra deixar essa sua decisão ainda mais fácil, eu ainda vou te dar uma garantia de 15 dias. Duas semanas, pra você acessar tudo. Todo o conteúdo 100%, certo? Isso mesmo. E se por qualquer motivo você sentir que não vale a pena, que isso não é pra você, que você por um acaso não gostou de alguma coisa, gente, basta enviar um e-mail e solicitar o dinheiro de volta. Dentro desse prazo aí, né, que fique claro, de 15 dias, certo? E eu devolvo cada centavo sem fazer nenhum tipo de pergunta. Nada, nada, nada. Não quero saber o porquê de nada. Eu só vou te devolver. E aí a gente vai continuar, né, sim, sendo amigas aí do mesmo jeito. Conversando aí nas redes sociais, enfim. Fica bom pra vocês aí essa garantia condicional aí de 15 dias? Olha só, entra lá, testa, se não gostar, devolve. A gente devolve todo o dinheiro? Olha só, que oportunidade. Assim, o que que acontece? Assim, eu tiro toda a responsabilidade do dinheiro investido por você e coloco tudo nas minhas costas. E sabe por que que eu faço isso? Porque eu sei que o conteúdo é bom de verdade. Eu sei que você vai adorar, que isso vai transformar a sua vida. Você vai aprender como ganhar de 5 a 10 mil reais por mês dando aula de pompoarismo. Então, como eu tenho essa segurança, eu dou essa garantia, certo? E agora, gente, vocês têm basicamente 3 opções. Gente, temos uma inscrição, agora só tem mais 9. Parabéns, amiguinha. Não sei ainda quem é, mas seja bem-vinda à nossa equipe, ao nosso time de sucesso. Quais são as 3 opções que a gente tem? Primeiro, ignorar essa aula online. E voltar para a nossa rotina, né? Você volta aí para a sua rotina, do seu dia a dia. Sem um trabalho digno, sem resultados, sem uma coisa que você faz, que te deixa feliz. Sem ter liberdade financeira. E sem aproveitar as boas coisas que a vida oferece, não é mesmo? A segunda é... Olha só, que ainda sou boazinha, te dou as opções. A segunda é... Você pode pesquisar tudo sozinha, como eu fiz, né? E levar anos, gente, muitos anos. Fazer muitos cursos, gastar muito dinheiro. Para juntar todas as peças aí desse quebra-cabeça que eu fui juntando ao longo desses anos. E nesse caso, as chances também de você cometer os mesmos erros que eu cometi, elas são muito grandes, certo? E você gasta tempo e dinheiro também, certo? E você também pode escolher a terceira opção, que é investir na nossa formação profissional de coaching em popoarismo, certo? Ganhar todos esses bônus incríveis e ter a minha garantia de que você pode pedir a devolução aí nesse prazo de 15 dias sem a gente querer interferir em nada, certo? Então, e a garantia também de que eu vou estar com você durante a sua jornada e até você conseguir chegar aí nesse ponto de ser uma profissional de sucesso. Posso falar o nome dela? Parabéns, Cláudia! Foi? Cláudia? Cláudia Queiroz, seja muito bem-vinda à nossa equipe. Vai ser um prazer enorme ter a sua coach, hein, né? Agora você é chique, tem uma coach nesse nosso aí decorrer desse nosso caminho. Gente, botão para baixar o livro. Cadê o livro de verdade? O PDF, né? O livro digital do meu livro de popoarismo, que tem também muita coisa legal. Já está disponível. Gente, olha só que interessante. Lê o meu pensamento. Ah, Liliane. Quero saber se tem como passar esses slides. Claro, tem sim. Eu pensei nisso, só que aí na correria aqui eu acabei esquecendo. Mas a gente já vai também disponibilizar para vocês. O meu está a zero, não fiz o curso ainda. O meu é zero, seis, gente, cinco. Não sei. Nenhuma manobra? Quem dirá 17? Então vem comigo, vem aprender aqui as 17 manobras. Gente, elas são fáceis. Só precisa de técnica bem dada. É super simples. É fácil de aprender e depois é fácil também de ensinar. Porque, como eu falei aqui, não adianta nada você saber para você e não saber ensinar. Isso não dá dinheiro, certo? Tem que ter esse jeito de ensinar. Não se preocupa. Hum, recebi aqui boleto gerado. Hum, já recebi aqui dois avisos de boleto gerado. A promoção vai ficar válida, dividida em até 12 vezes. Vai ficar válida por 24 horas. Ou seja, tem esse tempinho até amanhã para você se virar, dar um jeito aí, né? E fica sendo válido até amanhã. Por volta de quê? Meia-noite encerra? Meia-noite ou se não, quando as 10 vagas forem preenchidas, certo? Lembra que eu falei que só tem 10 vagas? Claro, linda! Com o curso você pode dar aula também. O objetivo do curso é te profissionalizar, te capacitar, te ensinar como é que você faz para dar aulas. Para dar aula, dar aula em grupo, né? Para fazer palestras também, porque as pegadas são sempre diferentes. Tem toda uma metodologia diferente, uma didática diferente. Então, você vai aprender tudo isso. Dar aulas em grupo, fazer as palestras, vender corretamente os acessórios, que é o bônus. Lembra? Por quê? Eu falo dos acessórios. Tem gente que só dá aula e não vende acessório, certo? Eu, quando eu dou na telha de não vender acessório, eu não vendo e indico para as minhas alunas, certo? Então, você vai poder escolher isso também de acordo com o que você acha que vai ser melhor. Então, aprende tudo e vai poder dar aulas. Por quê? Você vai ter o seu certificado, certo? Aqui está com o meu nome, mas aí vai ser no seu nome, certo? A gente manda para você aí o arquivo, você imprime, exibe aí para todo mundo, né? Certificada pela Abra Pompuar, a Associação Brasileira de Pompuarismo, certo? É um curso, uma formação profissional em coaching de pompoarismo. Então, você vai aprender? Sim. E digo mais, não é só a dar aulas. É como ganhar de 5 a 10 mil reais por mês, sendo aí uma coach de pompoarismo, certo? Então, a gente vai para um nível mais alto, não é só dar aula. Olha aqui, outro boleto gerado. Gente, eu estou muito feliz. Você recebe os boletos? Não, eu já venho aqui os boletos gerados. Olha só, Larissa, essa questão de dinheiro, infelizmente, faço parte da turma que não tem dinheiro. Eu vou te falar, vou pensar a seguinte coisa que também já me puseram pensar quando eu vi uma oportunidade de transformar a minha vida, de ganhar tanto dinheiro assim, eu também não tinha dinheiro e falei a mesma coisa. Eu falei, nossa, eu não tenho dinheiro, isso não é para mim. Aí a pessoa me perguntou, me fala uma coisa agora. Me fala que se seu filho cair agora doente, tem que fazer uma cirurgia aí de 10 mil reais, o que você vai fazer? Você tem dinheiro guardado? Eu, não. Aí eu fiz assim e comecei a pensar e a pessoa começou a me apertar. E aí, como é que você vai fazer? Se você precisasse salvar a vida do seu filho, o que você vai fazer, menina, se você não tem dinheiro? Aí eu travei e ele ficou, né? E aí, o que você pode fazer? Você acha que você poderia pedir alguém emprestado? Poderia pedir o seu pai, a sua mãe, o seu marido, o seu namorado? Pedir o cartão de alguém emprestado? Sua patroa também? Aí eu fui pensando e vi que sempre tem possibilidades. O que importa é a gente pensar, sair um pouco fora dessa caixa, onde todo mundo pensa que está lá cheio de problemas, cheio de contas, dívidas, sem sucesso. Acha que está lá no fim do túnel. Aí eu digo uma coisa, o fim do túnel, ele só tem saída por cima. Não adianta a gente ficar lá, chorar, resmungar, lamentar. Ninguém também vai aparecer para tirar a gente de lá. Porque a gente, às vezes, acha, né? Chorando, se debatendo, vai vir alguém e vai nos tirar de lá. Mas isso não acontece na vida real. Isso é só coisa de filme. Então, a gente tem que sair por si só com as ferramentas, as possibilidades, as oportunidades que a vida nos dá. Então, essa formação pode ser, sim, divisor de águas na sua vida, certo? Pensa um pouquinho aí sobre isso, tá bom? Beijos, minha linda. De quanto em quanto tempo tem o curso? Ótima pergunta. Lembra que eu disse no início que são só duas turmas por ano, certo? Então, a gente está abrindo essa agora e provavelmente a outra acontecerá por volta de agosto, setembro, certo? Então, são as duas oportunidades. Só que, como será a segunda turma? Não vai ter esse preço que eu fiz aqui agora para vocês, não, tá? Então, gente, vamos encerrar agora. Faz o seguinte, a gente vai encerrar agora. Promoção vai ficar no ar até amanhã, meia-noite, encerra. E aí, só em setembro. Setembro a gente ainda vai decidir aqui, certo? Agradeço muito quem já se inscreveu e agradeço também as pessoas que já correram aí atrás, já pediram os boletos para fazer parte do meu time de sucesso. Do time, eu não, né? Da Abra Pompoar, que é a Associação Brasileira de Pompoarismo. Sejam muito bem-vindas e agradeço também vocês que participaram aqui comigo durante todo esse tempo. Espero encontrar vocês aí numa próxima oportunidade, certo? Então, mulheres ricas, maravilhosas, poderosas, corajosas, agradeço imensamente a participação de todas vocês aqui hoje, nesse primeiro evento oficial aqui da Abra Pompoar, da Associação Brasileira de Pompoarismo. Muito obrigada, gratidão mesmo. Então, beijos e até mais. Finalizar. Aqui, fomos. Tchau, tchau.